A Pai do Senhor, eu vou deixar uma palavra para a meditação do coração de todos que se encontra em Salmos 3 e 5. Eu deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. É Jesus que nos sustenta. Boa noite, viu? Que Deus abençoe a todos, viu? Se inscreva no nosso canal. Amém. Aleluia, glória.